Lá na cidade de Santa Rita, de acordo com a polícia militar, a vítima tinha saído de casa para ir pescar. Aí a família sabia do trajeto por onde ele teria passado. Infelizmente a própria família foi quem encontrou, né? Vamos lá. De acordo com familiares, Lucas Alves da Silva Batista, de 18 anos, tinha saído de casa durante o dia para pescar. Mas como não retornou, a família iniciou buscas e encontrou o corpo com cerca de 7 disparos em uma área de vázia. Um local bastante deserto. A polícia foi acionada e ao chegar no local constatou o crime de homicídio. Nós tivemos informação de que a vítima havia já cumprido pena, foi preso, estava liberto há cerca de dois meses, acusado de roubo. Mas até então não tinha mais informações sobre crimes praticados por ele. Ele também possivelmente tinha alguma alteração, tinha um certo problema mental, mas leve, né? Segundo informações. Lucas teria saído de casa para pescar? Teria saído de casa para pescar. Não chegou em casa. Os familiares ficaram preocupados. Acredito eu que sabendo já o caminho que ele fazia, porque o local realmente é um local de difícil acesso, encontraram o corpo dele e acionaram a polícia militar. O caso agora será investigado pelo núcleo de homicídios da cidade de Santa Rita. E a população pode ajudar a polícia na identificação da autoria e motivação deste crime, ligando para o 197. Ó, já já eu vou trazer, né? Vamos aqui sobre esse caso aí. A família foi quem encontrou, né? Ele tinha saído para pescar, sabia que era o caminheiro mesmo. A família saiu fazendo o trajeto, infelizmente, e a fatalidade, né? Foi concretizada. Ó, na última terça...